Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, a galera está aqui se preparando para se jogar, temos aqui a Patrícia, oi Patrícia, tudo bem? Patrícia veio fazer uns saltos na Queda Livre, a gente vai saltar aqui em parte de cima, tem mais alguém para saltar com você? Tem mais alguém aí para saltar? Apresenta essa galera aí, beleza, tem mais? Patrícia veio fazer uns saltos na Queda Livre, a gente vai saltar com você? Patrícia veio fazer uns saltos na Queda Livre, a gente vai saltar com você? You picked me up, turned me around, you set my feet on solid ground, yours now forever What's up? E aí beleza? Toca velho! E aí E aí E aí E aí Valeu E aí 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 Obrigado.